Bom dia, bom dia pessoal É, não sei qual é que vocês aí estão assistindo esse vídeo, mas agora é mais ou menos umas 7 horas da manhã Ai, não consegui dormir nada essa noite, tô quebrado Passei muita dor essa noite, meu braço, nossa, foi a pior noite da minha vida quase, tanta dor que eu tô, cara Tá, tá doendo, tá coçando, tomei remédio pra dor, parece que não passa Vou tentar mostrar pra vocês Olha a situação, o suferimento tá com as casquinhas, então tá de boa, mas tá doendo e começou a coçar Mas olha o jeito que o braço tá, cara, ele tá amarelo, amarelo meio roxo E tá doendo muito, mas muito mesmo, tomei remédio e não passa essa dor Olha, parece que não tá alguma coisa por dentro assim, sabe Tomar mais remédio pra dor e é isso aí Bora tomar mais uns remédio, esse aqui é antibiótico Tô tendo que tomar em 8 horas e esse aqui é pra dor Base de remédio Tem muita gente que pergunta ainda se eu descobri o que foi que me atacou E muitas pessoas falam que possa ser por causa da quaresma E eu fiquei pensando nisso Realmente a gente tá na quaresma Só que eu não sei o que possa ser Porque na verdade a gente tá escutando muito barulho andando no mato, no canavial Só que eu não consegui ver nada No começo que a gente chegou no local lá Eu vi um olho brilhando e depois voou como se fosse um pássaro muito grande Só que depois começou a fazer barulho no canavial E na hora que a gente entrou lá dentro, que tava eu e o Henrique lá dentro do canavial A gente escutava como se estivesse passando assim perto de nós Só que na hora que foi muito rápido Eu não consegui ver nada Só que senti que fui sendo arrastado assim Alguma coisa me mordendo, me apertando E aí eu consegui sair de lá Na hora que eu olhei meu braço tava tudo arrebentado Não sei o que possa ser Mas vou estar voltando lá pra tentar identificar o que aconteceu Vou ver se eu chamo o pessoal aí O Elton Henrique Não sei se eu levo a Thaís Por causa que não sei o que que possa ser que esteja lá Mas preciso descobrir o que foi que aconteceu Nesse canavial né pessoal Então é isso aí Vamos ver o que que vai dar Agora sim Bom dia Bom dia pessoal O remédio já fez efeito Tá meio dolorido ainda Mas agora já tá melhor Acho que o sangue deu uma esquentada E agora quem que vai ir pro futebol? Eu E aí Bora fazer gol? É Treinar né Tentar né Tem que jogar E pessoal Seguinte Já convoquei o Henrique e o Elton hoje Pra gente poder estar indo lá naquele canavial da noiva lá Que a gente vai estar voltando hoje Pra poder fazer uma investigação Tentar descobrir o que aconteceu É Tentar fazer uma investigação lá no local Não sei quanto que o vídeo vai sair pra vocês Porque tem bastante investigação É Já pra poder sair antes É Tem bastante vídeo lá Que a gente gravou Investigação lá na casa da dona Sônia Tem umas outras investigações Tem lenda nova pra vir aí Então Não sei o dia certo que vai sair esse vídeo É Que dessa investigação que a gente vamos fazer hoje Lá na No canavial Mas Hoje A gente estamos indo lá Então vai acompanhando lá no No meu Instagram também Pra vocês É Vou passar spoiler lá do local Com a gente estando lá Se a gente descobrir alguma coisa Vou dar alguns spoilers Então vai acompanhando lá no meu Instagram É o Thiago Furacão Demorou? E outro recado também galera Pra quem quiser adquirir a camiseta do Thiago Furacão Que é a camiseta que eu e a minha equipe usa É só você chamar no Instagram que está aparecendo É o Thiago Furacão Online Vai lá e faça a cotação pra você estar adquirindo a sua Tem kit também É caneca Então aproveite pra você estar adquirindo a nossa camiseta Demorou? E aí Cauizinho E aí Cauizinho Bora lá pro jogo então? Bora Mas é o seguinte Tem que passar na padaria Comprar alguma coisa ali hein Tomar um café Comprar água Comprar água também Comprar um café né Então bora lá Então é isso aí E a situação galera ó Tá amarelo Tá amarelo o braço Simbora Bora lá Cauizinho Ai ai Os planos mudou Será que vai chover? Tá feio Tá feio o tempo Seguinte Tá isso Ó relampiou Você viu? É Eu achei até que você não ia Não ia gravar hoje Mas é o seguinte Eu tinha até convocado O Hélito E o Henrique Porque hoje Na verdade Eu nem ia te levar lá Mas como o tempo tá assim A gente também não vai lá A gente ia lá Na noiva do canavial Ah Thiago A gente ia lá Pra poder fazer uma investigação Pra tentar descobrir O que aconteceu cara Mas eu acho que lá É muito recente Pra voltar Então mas ó É sinistro né Essa noite Você viu que eu não dormi né Você viu O Hélito Não dormi essa noite cara Fiquei ruim pra caramba De dor no braço Fiquei a noite inteira Andando pela casa De dor no braço Tomando remédio Pra dor Tomei antibiótico Acordei cedo Agora tá um pouco melhor Sabe Não sei se tô com Mas tá feio ainda Então você viu Tá amarelo Tá roxo meu braço E eu não sei se é porque Agora tá um pouco melhor Por causa que o sangue tá quente Não sei Talvez possa ser né O sangue frio dói mais Então Mas ó o tempo ó Tá trovejando Não vai dar pra Então os planos mudou A gente vai pra outro Outro local A Thaís vai com Com nós também Já sabe qual é Já sei Mas no caminho eu explico pra vocês Aonde a gente vai então Fechou? Ah é um pouco Um pouco Mas a gente tem que marcar um dia De voltar lá Não Essa semana Se o tempo melhorar É porque se tiver chovendo Não tem como ir lá Mas lá eu acho muito recente Tá isso Mas ó Agora você vai me entender Você vai me entender Eu tava lendo os comentários E muita gente me mandou mensagem No meu Instagram Muita gente me mandou mensagem Tiago Será que isso que aconteceu com você Não é por causa da quaresma? Caraca será velho Tá isso Quantas vezes a gente foi lá Nunca aconteceu A gente já Captou pela Pela câmera A aparição Da noiva Já aconteceu várias atividades lá Mas nunca De agredir assim Cara A gente já achou o túmulo Tudo Mas nunca Nunca Cara Nunca Olha a situação Do jeito que ficou Meu braço Cara Tá feio É que quaresma também É um tempo do ano Que acontecem umas coisas Bem estranhas É A pior época do ano É complicado Cara Só que eu Então Só que eu quero voltar agora Na época da quaresma Pra tentar identificar O que que possa ser Cara Eu não sei se Tem que tomar cuidado Então Mas Mas A gente precisa ir lá Voltar lá pra me Se esse tempo Você foi Também tem que Tiago Tem que ir todo mundo É perigoso Então Eu tinha falado Eu tinha falado De me levar o C Por causa De acontecer alguma coisa Mas o certo O certo era Todo mundo ir mesmo A equipe toda É Porque Só que tomar muito cuidado É a gente tentar Identificar o que acontece Lá no local Sei lá É preciso de alguma resposta Porque olha o que aconteceu Então Será que tem alguma coisa a ver Então Eu fiquei com isso na cabeça Também na hora que me falaram Eu fiquei com isso na cabeça Também Com a quaresma Pode dar uma volta de dia lá Então Posso A ver se tem alguma coisa no chão Marca Alguma coisa Uma pegada Alguma coisa É Então pode ser Vamos fazer isso aí Então vamos embora Pra investigação de hoje Vamos pegar esse trabalho Vai chover Galera é isso aí Pra quem Viu aí no começo do vídeo Eu tava mal pra caramba Agora eu tô um pouco melhor Eu acredito que seja Porque o sangue tá quente É Aí eu acho que dói menos Eu acho que quando o sangue esfria Dói mais Mas se Deus quiser Aí ó Mais uma semana Isso aqui já tá zerado Mas Tenta filmar aqui Pra ver Tá tudo amarelo no braço Vamos ver se de noite Pega melhor Tá cheio velho Você acredita que teve gente Que falou assim Ah Será que machucou mesmo Olha aí Os buracos Será que na câmera Pega esse amarelo aqui Tá pegando Dá pra ver assim Dá pra ver a diferença De cor Daqui pra cima Isso é louco Mas é isso aí galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar o like E se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal E a gente vai investigar Pra tentar descobrir Se tem alguma coisa A ver com a quaresma Ou se tem alguma coisa Lá naquele local Pra ver com a quaresma Pra ver com a quaresma Pra ver com a quaresma